O que é o país que manteve por 388 anos dos nossos 515 a barbárie da escravidão? O que significa? Que, em primeiro lugar, o campo do trabalho foi contaminado pela noção de que trabalho é coisa de escravo. Até hoje, quando se sai para dar aula, alguém canta na sala dos professores lê, 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 a música da Isaura. Quem não lembra, anota que o tio fala depois disso também. O fato de que uma parte da sociedade portuguesa e brasileira se achou no direito de trazer seres humanos à força através de uma viagem fatal na África e submetê-los a um serviço não remunerado e aviltante de destruição do valor humano explica essa imagem do início do século XIX, explica por que é que os operários do Brasil começaram a ganhar direitos em 1930 e as domésticas ganharam os direitos plenos em 2015. Fundo de garantia foi aprovado este ano. É a sobrevivência da barbárie da escravidão. É a sobrevivência da ideia denunciada de forma suave em filmes como Que Horas Que Ela Volta, com a Regina Cazé, que eu recomendo aos senhores, denunciada essa desigualdade, essa desumanidade, que nós transformamos essa herança bárbara. Se um branco for às compras ou ao passeio, com dois outros seres humanos carregando, um levando o lanche atrás, uma senhora, e outro o guarda-chuva, essa é uma ideia que marcou as relações de trabalho pela falta de ética até hoje. Então nós temos que superar uma herança específica do Brasil, que é a herança da escravidão. Que é a ideia que possa haver seres humanos inferiores. Que possa haver seres humanos pelos quais eu devo fazer luto e outros pelos quais eu não preciso fazer luto. Que uma chacina em Osasco, não tem o peso que uma chacina que ocorresse no Oscar Freire, nós continuamos contaminados por essa barbárie. Este é um dos defeitos éticos brasileiros, um dos mais graves. Nós selecionamos quais os seres humanos pelos quais é digno fazer luto ou não fazer luto. Isso tem a ver com essa tradição. Obrigado. 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 Obrigado.